Como todo agronegócio, como todos que lidam com commodity, a gestão de custo é da maior importância. O mercado, de uma maneira geral e de forma mais acentuada ainda de insumos, acabou sofrendo uma desorganização nos últimos anos. Ano passado a gente passou por uma experiência terrível, que foi uma elevação muito grande do preço do ácido sulfúrico. Insumo essencial para a condução do processo de fermentação. O preço foi para um patamar que ficou totalmente inviável. Diante dessa realidade, nós entendemos que era preciso ter um produto substituto. Até para minha surpresa, pessoalmente, encontramos um produto que praticamente já estava validado para esse uso. Não seria nenhuma grande aventura embarcar nessa nova alternativa. O processo de substituição do ácido sulfúrico pelo ácido clorílico teve início em setembro de 2021. Foi a época que a gente teve dificuldade de estar conseguindo o sulfúrico no mercado. Procuramos iniciar os estudos de engenharia, viabilidade econômica, para estar substituindo o ácido sulfúrico pelo clorílico. A gente tinha dois grandes desafios. O primeiro era convencer com relação à corrosão e o segundo era convencer com relação à viabilidade na fermentação. A gente tem vários momentos, vários centros de excelência certificando e confirmando a viabilidade desse projeto. Essas informações trazidas nos deu a segurança de adotar essa solução para valer. Não em caráter de teste por um período, e sim em caráter definitivo. A parceria com a usina São José da Estiva é fundamental. Eles foram muito inovadores, porque quando a gente apresentou as soluções, mostrou os resultados, eles não tiveram dúvida. E nos procuraram e já iniciaram os investimentos, iniciaram os testes. Então, este ano, nesta safra, já está utilizando. Na parte operacional não houve qualquer impacto. Os resultados ficaram dentro do esperado, que eram resultados positivos. Um comportamento muito, muito semelhante ao ácido sulfúrico. Não dá para diferenciar. Hoje, a gente está com a solução consolidada, trabalhando com ótimos resultados na fermentação. Então, eles nos auxiliaram, tanto no manuseio, como também no armazenamento e como manuseio dos EPIs necessários. Os principais benefícios do uso do ácido clorídrico da Unipar nessa aplicação é a confiança no fornecimento. Tendo um acordo, tendo um contrato, uma relação com a Unipar, você está diante do maior fabricante de ácido clorídrico das Américas. O segundo ponto é que a gente tem redundância de fornecimento, mais de um site de produção. O segundo principal benefício é a questão da previsibilidade de custos. O ácido clorídrico é um produto que tem mercado regional e a precificação é em reais. Os concorrentes têm muito a ver com a dinâmica internacional, têm muito a ver com o dólar, têm a ver com sazonalidade, com mercados de fertilizantes e muito impacto também com fretes. Frete internacional, imposto de importação. Em relação também à utilização do HCL, ele não é só econômico. A gente tem também um viés de sustentabilidade do insumo. Então, o insumo que é, podemos dizer que é um insumo mais limpo, ambientalmente mais correto do que o sulfúrico. Dentro do espírito de colaboração técnica que existe entre as usinas, a gente está disponível para repassar a nossa experiência de forma bem tranquila e bem ampla. A ideia da gente é poder contribuir para o setor, dando mais uma opção de insumo, tanto pensando em viés de continuidade no negócio, como para ter uma operação mais sustentável, como de fato o agronegócio vem buscando.